Amados e amadas, é pela graça de Deus que estamos juntos e estamos caminhando. Hoje o Evangelho é de João, ele narra aquele bonito encontro de Jesus Cristo com os discípulos. Nós estamos lembrados que um certo dia depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos reunidos. Mas naquele dia Tomé não estava presente e ele duvidou, tinha que colocar o dedo nas chagas, tinha que sentir com as próprias mãos. Oito dias depois, eles estavam mais uma vez reunidos quando Jesus entra e diz, a paz esteja com vocês. Depois se dirige a Tomé, toma aqui, sou eu, pode pegar, põe o teu dedo nas chagas. É quando Tomé faz aquela belíssima confissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Sabe que às vezes, meus irmãos, nós queremos fazer como Tomé. Precisamos ver para acreditar, apalpar com as próprias mãos para podermos dizer que temos fé. E a fé não é isso. A fé é um pulo no escuro, é um abandono nas mãos de Deus. E nós acreditamos pelo testemunho dos apóstolos. Eu não posso encontrar num tubo de ensaio a minha fé. Eu não vou encontrar nos cartórios de lugar nenhum do mundo o testamento de Jesus Cristo ou o inventário de Abraão. Nós acreditamos na fé da igreja. Nós acreditamos pelo testemunho dos apóstolos. Por isso, a fé é caminhar, talvez, as apalpadelas, neste escuro, mas naquela certeza de que um dia nós vamos contemplar a face do Senhor. Podemos dizer, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas alimenta o meu acreditar. Muito obrigado. Que Deus nos dê o dom da fé.